Olá Bebó! Oi pessoal! Olá meus queridos! Estamos aqui com o pessoal do Mais ao Norte. O que você vai ensinar pra gente hoje? Inglês! Inglês? Inglês? A senhora tá tomada. Mas a gente pode chamar o exorcista que pode ser utilizado. Inglês e depois inglês. Então é isso, vamos para a nossa aula com o nosso professor. Assistam! Assistam! É inglês ou é inglês? Inglês! Inglês! E como que fala inglês em inglês? Inglês! Como que fala português em inglês? Português! Muito bom garoto! Muito bom! O professor Eric vai ensinar a falar uma palavra que ninguém consegue falar aqui. World! World! Nossa! Muito melhor que eu! World! 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 Ah! Agora sim! Sim! Não? Como é que é então? Fala! World! World! Qual que é a outra palavra que também a gente não sabe falar? Não! 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 Deixa eu pensar em outra palavra. Bola! Ball! 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 Mais ou menos! Melhorou! Melhorou! Fala as palavras e a gente tem que repetir agora! Vamos lá! Strawberry! Strawberry! Blueberry! 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 Los... Ligou o ventiladorzinho aqui! Páenápol! 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 Que? O que? Fala outra! Apu! Apu? Apu? Não! Melancia, como é que é melancia? Watermelon! Watermelon! Não! Ele fica bravo quando você erra, quando a gente erra o professor fica bravo. O que mais? Tree! Tree? A árvore, não três. Ah! Tá vendo? Tree! Tree! Não é tree! É tree? Ou é tree? Tree! Tree! É tree! Entendi! Agora sim! E barco? Barco! Em português a gente sabe! Barco! A gente não sabe inglês! Boat! 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 Muito bom! Ó, o Eric acabou de pôr cocô de ganso na cabeça. Menino muito higiênico. Você gosta de tomar banho? Gosta? Gosta? Ah, então por isso você tá suja com cocô de ganso. Você vai precisar. Como é que você fala pato em inglês? Duck! E ganso? Goose! Ah! Muito bom! E nenê ganso? Goosling! Ah! Olha só! Nem eu sabia! O Eric tá sabendo mais inglês que a gente. O Eric tá parecendo o monstro do pântano. A irmã do Eric tá passando correndo aqui. Acabou de tropeçar. Muito obrigado. Agora você fala inglês legal. Não! Dá um high five aqui. Que nota tiramos? Todos nós aqui. É, dá uma nota pra todo mundo. Dá uma nota pro nosso inglês. Não pode ser molinho. Um? Não, foi boa nota em um. Pô, é melhor que zero, né? Melhor que zero. É, tá bom, tá bom. Nota um tá bom. Muito bem! Então vamos assim, né? Muito bem. Aprendemos bastante com o Eric a comer grama. Um pouquinho de inglês. O que que as pessoas têm que fazer no canal no final do vídeo? Se inscrevam, dá joinha. E? Divulguem-se. Apertem no botão. Aperta no botão. Taca grama no Victor. Caraca! É isso aí! Valeu! Até a próxima! Caraca! Caraca, você tá me jantando quando? Caraca. Caraca! Caraca! Dic logistics! Eiês! Aiêêêê! Cadê o Cosquinha? VVVVVN RIPVS